Ei, gente! Hoje a gente vai trazer mais um conteúdo para vocês se prepararem para o Enem e no conteúdo de hoje, Movimentos Sociais. É um conteúdo muito recorrente, cai muito no Enem, tanto na prova de História, Sociologia, Questões Interdisciplinares. O Enem adora essas questões interdisciplinares. O que são os movimentos sociais? Primeira coisa, ele é feito por grupos organizados que, de alguma forma, mobilizam ações para alcançar um determinado fim. Quando a gente pensa em movimentos sociais, eu posso pensar em movimento conjuntural e movimento estrutural. Movimento conjuntural é quando ele acontece de acordo com um contexto específico, um protesto em relação ao contexto específico. Por exemplo, Movimento dos Caras Pintadas ou Movimento das Diretas Já. Foi um movimento muito específico, por exemplo, Diretas Já, em 1984, final do período da ditadura militar, um movimento civil bastante organizado com o objetivo de alcançar o direito do voto, direito ao voto direto. Então, esse é um movimento conjuntural. A gente pode falar também de movimentos que são mais estruturantes. Por exemplo, o movimento abolicionista, ele é um movimento que quer quebrar, mudar a estrutura social e promover uma mudança mais significativa. O movimento sufragista, começa na Inglaterra também, que luta pelo direito de voto das mulheres que querem ter direitos políticos. Então, a gente pode ter tanto conjuntural quanto estrutural. Mas o mais importante é que esses movimentos sociais são eles que provocam mudanças na sociedade. E para pensar historicamente, eles são fundamentais. Por isso eu escolhi esse tema para a aula de hoje. Por quê? Na história, ninguém acorda do nada e vai falar assim, ah, agora eu vou fazer uma revolução, eu quero transformar a sociedade. Não é assim. É sempre um grande processo, longo, em que você tem um grupo de pessoas que vão se unindo a partir de ideias, objetivos, comuns e que vão gerando essas transformações. Então, para a história, esse é um conceito fundamental e o Enem cobra muito essa análise de movimentos sociais. E aí, para a gente avançar na aula de hoje, eu trouxe duas questões que tratam de duas habilidades diferentes. A matriz do Enem tem duas habilidades voltadas só para movimentos sociais. O primeiro é um reconhecimento, é uma habilidade mais básica. E aí eu trouxe uma questão sobre esse reconhecimento. Então, vamos lá. Olha o texto. A demanda da comunidade afro-brasileira para o reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639, lá de 2003, que alterou a lei, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e de cultura afro-brasileira e africana. Como é que o Enem cobrou? Uma questão simples de reconhecimento. A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado do processo. Aumento da renda nacional? Não. Mobilização do movimento negro. De cara, a gente reconhecer que o movimento negro, que se mobilizou ao longo de décadas, ele foi capaz de pressionar as ações políticas para que criasse uma lei, para que o movimento negro, a cultura afro-brasileira, passasse a ser mais reconhecida e valorizada. Então, é uma questão simples, básica, mas que é muito errada no Enem, e vocês não vão errar isso mais. A segunda, eu peguei uma habilidade já mais complexa, uma habilidade de análise dos movimentos sociais. E aí, ela também começa com o texto que fala da poetisa Emília Freitas, subiu ao palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos. Mas, orgulhosa, ofereceu a sua pena, que, sem ser hábil, é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Então, mostra um movimento social, aqui no caso, liderado por mulheres, que se organizaram em prol de uma mudança social. O que é que o Enem traz, então? Essas práticas culturais que foram narradas se remetem ao movimento abolicionista. Teve um alto índice de pessoas marcando o movimento feminista ou sufragista, porque associaram o papel das mulheres. Mas, na verdade, aqui está tratando da ação delas em prol de práticas absolutistas e a favor da aprovação da Lei Áurea. Bom, pessoal, para hoje é isso. Foquem nesse conceito, para a história é muito importante vocês terem essa noção dos movimentos sociais como uma forma processual de conquista e garantia de direitos. Boa prova, sucesso, beijos!